Vlog do meu último dia em Balneário Camboriú e ele resolveu me presentear com esse sol maravilhoso. O meu último dia? Tá valendo? Tá valendo, gente. Pelo menos a gente ia fazer um passeio debaixo de um sol lindo desse, né? Coloquei minha roupa de sair e fui o quê? Tomar o café, gente. Porque saco vazio não para o quê? Em pé, isso mesmo. Então bora encher esse busto pra gente passear bastante. O meu café foi o mesmo de sempre. Café com leite, pão com presunto e queijo e o hot dog que não pode faltar de manhã, né? Sempre eu como o presunto e queijo primeiro e depois o pão com hot dog. Tomar, do café eu fiz o quê? Minha maquiagem, é que eu já estava prontíssima para aproveitar esse dia maravilhoso e ensolarar. Uma pausa e um close no look que nós fomos e pegamos o caminho da roça, gente. Fomos pra onde? Pra Unipraias, que é lá que você pega o bondinho. Como eu já faço todo o processo, tudo online, já compro os vouchers, tudo online pra evitar fila, gente, no dia. Porque fica um absurdo de enorme. Eu já cheguei e já fui direto, gente, pra fila de embarque. É isso mesmo, que é no andar superior a esse das lojas que ficam embaixo. E bora pro embarque, meu povo. Eu já andei de bondinho. Quem não tinha andado ainda era a minha mãe e a minha irmã. E a minha mãe, como sempre, tem muito medo de altura. Eu quero ver como ela vai sair dessa. Esse é um dos principais pontos turísticos de Camboriú. Por quê? A Unipraias, ela liga todas as praias do balneário. E esse passeio de bondinho te leva a vários pontos turísticos de balneário, como os mirantes, o Yuhu, a famosa tirolesa. Que, infelizmente, estava fechada, senão minha irmã e meu filho tinham descido nela. E aqui, a gente já embarcando no bondinho, a coitada da minha mãe segurando no banco pra não cair, gente. Mas eu não aguentei. Ela estava realmente passando muito mal. Gente! Tá estralando! Não, não! Só quem tem labirintite sabe o que ela estava sofrendo. Coitada dela, se desesperou. Falou, meu Deus, porque ele dá uns estralos mesmo quando vai passando nesses ferrinhos. Sabe que tem um monte de ondinha, de gantinho. Mas se você vier pra balneário Camboriú, esse é um dos passeios que você tem que colocar, obrigatoriamente, na sua lista, meu amor. Não deixa de vir aqui. Meu esposo tentando convencer minha mãe de que o passeio era legal. É gostoso, meu Deus, é muito bom, cara. Olha que delícia. Tá passando mal, mãe. Tá longe, gente. Sangue de Jesus, tem poder. O cabo vai acabar mais, gente. Coitada, gente. É muito cabo mesmo. Acho que é 240 metros de altura que você sobe de bondinho. Então, pensa como ela estava. Mas no final deu tudo certo. Contemplamos essa passagem maravilhosa. Vocês vão ter uma noção do que eu estou falando quando chegar lá no mirante, que eu vou mostrar pra vocês. Aqui é um momento já bem mais tranquilo do final do bondinho, onde ele já se alinha pra gente já poder descer. Então ela estava até dando um tchauzinho. Lá, isso vai ficar um movimento pra vocês, sabia? Fiquem com esse take que eu separei pra vocês um pouquinho da vista que você tem lá de cima do bondinho. Gente, olha que coisa mais linda. Você consegue ver toda a Camboriú de lá de cima. É muito fantástico isso. Você consegue tirar foto dessa vista pelo mirante de Camboriú. Eu esqueci de gravar descendo do bondinho, mas saindo do bondinho, descendo na escada direto pros pontos turísticos, você já cai direto na Floresta Encantada. É o primeiro ponto turístico que tem aqui, né? Essa é apenas a entrada. Você tem que pagar pra poder entrar na Floresta Encantada, mas a gente não quis ir dessa vez. Fomos mesmo com o objetivo de contemplar os mirantes, gente. E a paisagem maravilhosa que esse sol estava nos proporcionando. Esse é o primeiro mirante que você consegue ver ali. Você já pode tirar várias fotos, mas eu não tive coragem de pisar no vidro. Meu filho é super corajoso. E o máximo que eu consegui, gente, foi só botar o pé aqui na pontinha pra vocês. Não dá, gente. Eu tenho pavor. Pavor de altura também não dá. E eu peguei o take, roubei o take do meu esposo que ele conseguiu pisar. E super pleno, tranquilo, andando de boa. Pra vocês terem uma noção do que tem lá embaixo. E dessa vista maravilhosa que tem aqui, que é voltado pra Praia das Laranjeiras e também pro bondinho. Que graças a Deus minha mãe não reparou, gente. Porque eu não percebi. Só percebi porque minha irmã falou. Olha como é torto o negócio que segura o bondinho. O importante é que a gente já estava aqui, já estava vivo, mas ainda ia ter que descer depois. Deus me segura. E bora pro quê? Pro mirante de Camboriú, gente. Esse é o mirante mais lindo que tem aqui. Você não pode deixar de vir. Tem que andar um pouquinho pra chegar nele? Tem que andar, gente. Tem que andar, acho que uns 10 minutinhos, ver andando aí no meio dessa mata toda, entendeu? Aí você passa também por outro ponto turístico, que é essa casa de chocolate. Onde tem gelado de chocolate, chocolate quente. Tem tudo de chocolate ali, entendeu? É simplesmente a coisa mais linda e estava super enfeitada já pro Natal. Aí você anda mais um pouquinho no meio da mata. Tem várias plaquinhas dessas mostrando os tipos de bicho que você pode encontrar. Até morcego tem aqui. Acho que é morcego, né? Que tá aí que eu filmei com vocês. E depois de andar bastante, venham comigo conhecer o que é o mirante Camboriú. Gente, você desce essa escadaria verde. Tem dos dois lados, pras pessoas que vêm de dois trajetos, de lá de cima do mirante. E enfim, chegamos a um dos pontos turísticos mais falados de Camboriú. Por que Camboriú é conhecido como a Dubai brasileira? Por conta dessa vista especificamente. Como vocês podem ver aí, você consegue ver toda a orla de Camboriú. E ela tem o mesmo formato da de Dubai. Por isso que apelidaram Camboriú de Dubai brasileira, entendeu? No mirante tem esses banquinhos que você pode subir pra tirar foto, assim, sabe? Da pessoa que encostar ali na grade. Vou deixar mais um take com vocês dessa bela paisagem, gente. Olha que coisa mais linda. Vocês não têm noção do que é isso, né? Depois de tirar trocentas mil fotos nesse lugar e quase assado só de tanta foto, tira foto e vem, gente. Espera a gente sair pra poder tirar mais foto. Chegou a hora do quê? De ir embora, gente. Nos despedimos desse lugar maravilhoso. Pegamos o bondinho de volta. E eu fiquei bem do lado dessa janelinha dessa vez pra ficar nessa vista maravilhosa e filmar tudo pra vocês de novo, lógico, claro, com certeza. Fiquem com esse grande take que eu deixei pra vocês da descida do bondinho, gente. É muito lindo. Eu não queria ir embora desse lugar não, viu? Saímos do bondinho e fomos pra onde? Pra placa, gente, que é de preste aqui de Balneário Camboriú. Você tem que tirar foto nessa bendita dessa placa se você vier aqui. E meu esposo fazendo meus close, tirando minhas fotos, gente. Até que o quê? Apareceu um fotógrafo, gente. Surgiu um fotógrafo, brotou, não sei de onde que ele veio. Aí ele começou a tirar um monte de foto minha. Eu fiquei acho que uns 30 minutos assando nesse só e tirando foto com ele. Ele me levou pra vários pontos turísticos que tira foto aqui em Camboriú, que eu vou depois postar pra vocês, gente. Ficou a coisa mais linda. Ai, meu Deus. Juro pra vocês, gente, essas fotos que ele fez estão surreais, lindas. Vou soltar, hein? Sessão de fotos finalizadas. Fomos o quê? Almoçar, gente. Por quê? Saco vazio não para o quê? Em pé. Isso mesmo. Pé na estrada. E chegou a hora de realmente darmos tchau para Balneário Camboriú, essa cidade maravilhosa, gente. Rica de beleza, sabe? Rica de atração, rica de tudo. Eu simplesmente amo vir pra cá. Fomos pra aeroporto, aqui eu já tinha entregado o carro que a gente alugou pra passear lá na cidade. Toda vez que a gente viaja, a gente procura sempre alugar um carro. Que já parece uma véia, não tem idade. Onde encosta, dorme, gente. Como é que consegues? Isso que não chegou nem na casa dos 30 anos, já tá morto desse jeito, meu Deus do céu. Minha mãe julgando ela com o olhar. Aqui o avião da Gol maravilhoso, que eu não ia viajar de Gol dessa vez. Mas olha, gente, eles são lindos, né? Ai, eu amo contemplar o avião, gente. Sou apaixonada pelo avião. Fui. Minha mãe vibrando o avião que ela ia ter que pegar de novo pela segunda vez. Ela tá um pouquinho nervosa também. A gente foi o quê? Encheu o busto de novo, gente. Claro, porque saco vazio no parquê. Em pé. Eu esqueci de filmar o que eu comi pra vocês, mas acho que eu comi bem pouco. Eu comi só umas oito esfiras. Tomei um suco e de sobremesa, gente, esse busto de maracujá é maravilhoso. Chegou o quê? A hora do embarque, meu povo. E olha a coisa linda aí. Ai, gente, me julguem, mas eu amo avião, sabe? Sou apaixonada por viajar. Ai, meu Deus, por mim eu viveria viajando. Já falei pra vocês, né? A cada cinco dias de viagem, eu descansaria dois pra mais cada cinco dias de viagem, entendeu? Nossa, o avião é maior. Minha mãe, coitada, falando que o avião era enorme e tava maior, mas é porque da outra vez que a gente barcou na ida, a gente foi pelo corredor, então ela não tinha noção do tamanho desse bichão, gente. Ela tava um pouquinho nervosa porque ela viu ele assim, sabe, bem pessoalmente, porque quando você passa pelo corredor, você não tem uma noção grande. Nesse take, vocês podem ver o caos da minha irmã toda feliz, comemorando, que ela ama também viajar, e a minha mãe já roendo a unha, desesperada, coitada. Já tava até se despedindo, coitada, com medo. Adiós, mamã. Adiós, madrecita. Adiós, madrecita. Eu confesso que eu não sei, ainda estou dividida se eu prefiro viajar de dia ou à noite, porque as duas paisagens são simplesmente maravilhosas, sabe? Cada uma tem a sua beleza. Eu queria viajar de foguete pra contemplar o mundo lá de cima. Aqui nós já tínhamos embarcado, minha mãe já tava toda agoniada, as luzes já começando a apagar, mas diz ela que tava bem, ó. Fez até um joinha pra vocês. Tava até fazendo umas dancinhas pra comemorar já, e aqui o avião começou a decolar, meus amores, e fiquem com essa imagem maravilhosa. E esse foi o meu relato da minha viagem de Balneário Camboriú. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa tour comigo, e eu vou deixar vocês agora com a imagem do quê? Do céu, desse avião maravilhoso. Tá escuro, tá? Mas dá pra ver, gente. Dá pra ver as luzes, dá pra ver a nuvem, entendeu? E eu vou deixar aí pra vocês esse finalzinho de vídeo, de presente, esses takes que eu gravei com muito amor e carinho. E esse foi o meu take favorito, gente. Olha isso, que coisa mais linda, meu Deus do céu. Eu juro que se eu não tivesse ritmia, gente, eu pularia, gente, paraquedas aí, né? Eles costumam pular por cima das nuvens, gente, eu iria, eu iria, porque é lindo, deve ser maravilhoso, deve ser uma emoção surreal, mas eu não posso, infelizmente. Então eu contemplo a imagem através do avião, entendeu? E aqui o avião já estava se preparando para pousar na nossa cidade linda de São Paulo, maravilhosa, bela, a melhor cidade do Brasil. E que graças a Deus ocorreu tudo bem com a nossa viagem, não tivemos problema algum. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.